Oi gente, vídeo de hoje... Ah, prazer pra quem não me conhece, Vicky aqui, a gente vai reagir diferente, tá? Do Woodson. Ai, cadê a... Ai, como é que é o nome? Peraí, gente. Cantadas enfadonhas, nossa, esqueci. Gente, eu gravei algumas, eu já não sei mais qual que falta pra mim gravar. Vocês aí, dão uma olhada aí pra mim, depois vocês me mandam o título aqui. Fala, Vicky, você não viu essa daqui, me manda o título pra me ajudar, por favor, ajudem, porque eu estou velha e eu não estou sabendo quais que faltam gravar aqui pra mim, eu já gravei todas, e não, eu sei que falta ainda, viu? Então, pra dar uma diferenciada, a gente vai reagir Woodson pra crianças, as mortes mais feias em desenhos animados, caralho, não são? Vem, bora ver. Ó, eu gosto de ver o que a gente assistia, tá ligado? Dá uma olhada aqui, ó. Oh! Nossa, esse filme é que é o Corcunda, não é? Esse filme eu não assisti, mas eu sei que é porque eu já reagei uma música. Sim, isso é desenho para crianças. Antigamente, os desenhos eram mais sérios e sombrios. Macabras, né? Ai, eu falo assim. É a Peppa Pig, o porquinho rosa. Peppa é muito chato, deixa eu aumentar vocês. Você é retardado? Havia diversas cenas sinistras e medonhas, e os vilões eram realmente cruéis e assustadores. Faziam qualquer criança aburrar as tripas. Esse aí eu nunca assisti. Eles sempre morriam das piores formas possíveis. Ei, bebo água. Beleza, morriam. Eu tô ouvindo a desgraça agora, mano. Do grilo! Gente, na moral, vai ter um grilo aí atrapalhando vocês aí, pelo amor de Deus. Viado. Ai, mano, que grilo chato. Eu vou renunciar, não vou aguentar fazer like com esse trem não, viado. Eu não vou aguentar fazer like com essa porra, não. Eu vou renunciar essa porra. Oi, oi. Deixa eu adicionar o fio. Seu bairro aí. Pra mim eu tirei aqui. O cara morrendo, explodindo. Então assim, quando dá o problema, o BO aqui, tipo, não mostra o cara morrendo, explodindo, tá ligado? Dá uma explosão de fogo de artifício. Tá, beleza. Aí, por quê? Tá, aí o som parou. E eu não dou... Aí, você me fode. Oxê! A luta do Hudson. Sinistro. Mas que? Agora só tô pensando em gregos clássicos. Alô, alô, alô. Oi. Scar, o Rei Leão, um do... Pô, me fode não, viado. Não me fode não, viado. Na moral, viado. Não dava... Mas dava normal essa porra, mano. Piorou mais. Simba. Um lindo leãozinho que quando nasceu foi uma grande festa. Tá de boa. Tá de boa agora. Vai, o Tom. Ele tava aqui na história de Simba, né? Onde até os animais que um dia seriam comidos por ele compareceram como os elefantes, as ebãs e as fãs viadas. Eu assisti em live também. Para, mano. Ai, mano. Engraçado. Os viadas olhando mesmo para as caras passando lá. É, tipo... E que quando crescer, iria se tornar o futuro rei da África. Ai, cara. É o Simba. Eita, jogou. Não é, Simba. Ele não joga, não. Só que ele tem um tio escroto chamado Scar. Um leão invejoso que provavelmente... É isso aqui, mãe. É isso aqui, mãe. Que estranho. O Scar querendo se tornar o rei, não gosta nada do nascimento do Simba. Eu ia ser o Scar da hora. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Foda-se. Escuta aqui, filho de uma cabela. O que eu fiz, desgraçado? Seu filho é de uma puta do caralho. Você deve ser um pedóforo. Filho é de uma puta. Ele então bola em plano bolado com as sienas para matar o pai e o filho. Vamos matá-lo. E Simba também. Tadinha do pobrezinho do Simba. Ele só queria ser um leão livre e feliz. Ninguém sabe que eu já dei. As sienas então espantam os bichos que não sei o nome. Para pisotearem o pobre do Simba. Cocô! Mas o seu pai o salva. Só para ser morto pelo lazarento do Scar. Meu irmão. Meu irmão me salve, meu irmão. Vida longa. Eu morrei. Ah, isso demora muito, porque ele tem que botar um só, caralho. Ele tá demorando muito em um desenho só. Não! E morreu. E então o Simba foge com o rabo entre as pernas para nunca mais ser visto. É porque ele tá explicando ali, dando uma historinha. Fome igual a um venezuelano. Ele faz novos amigos. E consegue sobreviver comendo só insetos. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo! É, agora é uma rastro. Nossa, tudo de buceta! Ele então cresce, fria penteiros na cara e decide voltar para enfrentar o seu tio maligno. Me dê uma boa razão. Para, Hudson, manda uma audição, não vale nada. Eu não aguento, viado, eu não aguento esse canal não, viado. Vai tomar no cu, mano. Eu não aguento não. Pra eu não me arrebentar. Depois de uma das brigas mais toscas que eu já vi. Pode virar o rabo de tudo. Simba joga seu tio na vala. Ah! Só pra ele sobreviver para depois ser morto pelas suas próprias companheiras. Não, olha, deixe-me explicar. Não, não, vocês não compreendem. Eu não quis saber. Eu não quis saber. Eu sou biciada. Tentou apelar, mas foi violado e devorado. Não, mas não tem como não. Ela estava no cu. Fala, mágico, espelho meu. Bracadinha, esse eu nunca assisti. Plássico, né? A rainha malvada, Branca de Neve. Mas eu não assisti. Essa história todo mundo conhece. Conta sobre uma rainha cheia de recalque que tem inveja da beleza da Branca de Neve. Uma mulher linda que tem alguma esclerose já que ela fala com animais. O próximo que cagar na minha cabeça eu vou jogar dentro do pulso. E de pele tão branca que deveria se chamar Branca de Fome. A anêmica também é apaixonada por um príncipe. Ô, sua vaca. E a rainha tem inveja, já que ela tá uma velha, toda carcunida e caída e não consegue homem nenhum. E manda o seu capataz matar a Branca de Leite. Branca de Neve. Não tem real, mentira. Não tem sangue pulando, não, gente. Pelo amor de Deus, eu já assisti. Eu era criança, eu assisti esse filme. Na verdade, na hora gaia, ele peidou na farofa. A macubeira, ela quer acabar com a sua vida. Mas por que eu sou tão funfã? Vai morrer. Ela corre toda apavorada para dentro da mata. E se assusta com praticamente tudo que aparece pela frente. Mas como é que morreu aí mesmo? Não sei como é que... A rainha resolve se transformar na minha sogra para matar a Branca de Neve com uma maçã envenenada. A imbecil come a maçã e a bruxa foge. Agora combatei. Eu vou embora. Os alunos correm atrás da velha querendo comer o seu fígado. Esse eu acho... Esse não é tão pesado não, mano, eu acho. Até que chega o momento que a bruxa assiste a fede. Vamos ver se tem alguma coisa pesada. Mano, ela... Você fundeu. Ixi, Maria. Ah, eu já vi uma teoria de que ela... Ah, não gostou, é. Não gostou, não. Credo. Tem uma teoria com enrolados também, não é? Que essa daí... Ah, não gostou não, né? Então... Não, esse aí foi de boa. Ai, o Ursula, eu amo. A pequena sereia. Um dos clássicos mais queridos da Disney. O pinto do meu vizinho parece melhor que o meu. Conta histórias sobre uma sereia que se apaixona por um rico rapaz humano. Só que ela tem um grande problema. Sempre tem que ser um rico, sempre. Ele é um humano e você é uma sereia? Eu não me importo. E tem um outro problema maior ainda. Ela não tem buça. Eu me enfiado, eu pensei nisso. Antes dele falar, eu pensei nessa desgraça, velho. Então, para ir lá fora conquistar o rapaz sem nem mesmo ter um emprego ou dinheiro. Ela pede uma chongumana para a bruxa obesa do mar. Ela é braba? Pode fazer isso? Que com uma macumba ela dá uma para ela. Salato, mano. Salato, mano. No final do filme, eles enfrentam a baleia azul. Baleia azul. E ele consegue enfiar uma estaca cheia de tétano no bucho da bruxa. Resultando em uma das mortes mais legais. Esse eu assisti também, mas não lembro, não. É, rapaz. Essa morte foi um pouco pesada, hein. Para criança, para criança. Mas eu falo, mano. Porra, mas sabe o que é foda? Não sei se sabe o que é foda. Ali. Porque imagina, gente. Deve ter aí o pessoal da minha idade mais ou menos aí, 25 anos, 27, 29, né? Minha idade é 29. Então deve ter um pessoal aí de pelo menos 29. Até mais... Mano, ninguém ficou doido. Alguém ficou doido aí? Alguém ficou maluco da cabeça assistindo essas porra? Alguém saiu matando gente porque viu esse trem aqui? Saiu envenenando gente porque a branca e neve comeu coisa envenenada? Tá entendendo? Então assim, véi. Tá ligado? Não faz sentido. Olha lá, 34 anos. Olha, o cara velho desse aí, 34 anos na minha live, velho. Não tem como... Eu fico impressionado com isso. Entendeu? Então ninguém sai esfaqueando ninguém. Olha lá. Só os bestas falando no rei. Isso aí é as crianças de 14 anos. Eu fico mais... Porra, essa é igual pica-pau, viado. Você vai assistir pica-pau? Se você parar para reparar, é tanta desgraça que acontece. Mas eu já assisti todos os episódios de pica-pau, mano. Todos. Tem uns que eu ainda não assisti. Muito maneiro. Depois disso, ela se casou com o príncipe. Teve uma filhinha. Largando sua família e amigos por um homem que ela mal conheceu. Tá certa. Tá certa. Gastão. A Bela e a Terra. Esse eu também não assisti. Esse aqui é um dos meus favoritos. Linda animação e belas canções. Tá, e ninguém quer saber a sua idade, não. Músicas de família. Conta a história de um cara que virou um cachorrão chifrudo e precisa de um amor verdadeiro para voltar a ser normal. O que no final ele acaba conseguindo. Mostrando que não importa se você é feio como o diabo. Se você for rico e tiver um castelo. Você vai conseguir se casar com uma mulher bonita. Fala. Fala, mano. É isso aí. Ai, cara. E nessa história também tem um homem chamado Gastão. Credo. Que quer também passar a salsicha na Bela. E sabe quem será a esposinha? Quem será? Você, Bela! Mas ele, o pobretão e a Bela, quer nem saber dele. Mas ele é cheio de pardo, pelo menos. O chifre vai até o castelo da fera para machá-lo. Mas ele é cheio de pardo. Nossa, eu não sabia, porque eu não assisti. Eita, cacete. Ah, granada, tem. Morreu todo quebrado. É, mas não dá pra ver a morte. Esse aqui eu não acho um trentão, porque não dá pra ver a morte. Mas a facada foi foda. Cacatimbó sem explicação e a fera vira um cara cabeludo. E então todos dançam felizes e contentes no salão do castelo, enquanto o corpo do Gastão apodrece e é comido por ratos. Ai é foda. Padre Frollo. O Corcunda de Notre Dame. 96 mil, e porra, tinha dois anos. Ai é foda. O padre Frollo é o vilão mais asqueroso da Disney. Além dele ter matado a mãe do Corcunda. Quase jogou ele ainda a bebê na fossa cheio de bosta da cidade. Mas resolveu ficar com ele com medo de punição divina. E prendeu o pobrezinho lá na torre da igreja como um escravo. E lá na torre ele cresceu até vida adulta tendo só a sua mão como amiga. Mas ficou tanto tempo sozinho que ele ficou meio retardado. É muito diferente do que eu vi. Mas não ficou feio, não é retardado e feio. Alá ela aqui. Mora uma mendiga chamada Esmeralda. Uma linda cigana no qual o coitado... Se o cara que era bonitão não tinha dinheiro, não conseguiu ficar com a bela... A gente não feio. Ainda mais ele que é feio e pobre. O Corcunda se apaixona, achando que vai ter alguma chance com ela com essa cara de desarranjo intestinal. E o padre que é provavelmente virgem também. Tem uma inveja danada do Corcunda já que ele também queria dar uns pega na mendiga. E ele não pode devido a sua crença religiosa. É pastor, pode não. E no final do filme ele chega os ódio no coração que tenta matar o Corcunda e sua amada. E ele vai castigar os maus e das chamas do inferno eles vão arder. Ou se falando aí em nome de Deus. Ah lá, sempre até o... Ah lá. É muito burro. Beleza, vamos ver essa morte aí. Olha só na lava ali mesmo. Já caiu direto, vou falar. E se você acha que no final o Corcunda fica com a sua amada. Não fica? Você tá enganado. Não ficou. Não ficou. Claro, claro, claro. Aí não tem como ficar com... O Corcunda sinto muito irmão, mas você tava um pouco judiado. Não dava pra ficar com você. Eu sou obrigado a concordar com ela, padrão. Mostrando que não importa se você for uma boa pessoa e tiver um bom coração. Se você tiver um calombo como se os bagos de um elefante tivessem nascido nas suas costas e um rosto como se você tivesse levado uma marretada. Você jamais conseguirá uma mulher bonita. Obrigado Disney por me fazer sentir melhor. Ele é tristinho, tadinho. O rei de chifres. O caldeirão mágico. Nossa, você não ouviu falar. Esse é o Disney mais sinistro de todos. Com várias imagens grotescas de cenas pesadas e traumatizar qualquer criança. Aí já era velho demais, se não assiste não. Inclusive teve cenas tão amedrontadoras que afugentou famílias e teve criança chorando durante os testes. E tiveram que cortar várias cenas como essas onde apareciam pessoas gritando. O vilão desse filme é um bichão que parece o próprio capiroto em pessoa. Nosso tempo é chegar. Ele parece com o bicho lá de... E a voz dele é a mesma voz que lê as placas. O bicho lá de... Esqueci o nome da parada. Não sei se é do... As forças de Grisco ou se é daquele lado da caverna. Eu também nunca assisti esses que ele tá falando. A história do desenho é tão maluca que o pessoal gerado no ó consegue querer. É do He-Mem mesmo. Só sei que esse diabão quer ressuscitar os defuntos usando um caldeirão para dominar o mundo. E no final esse troço peludo que parece um filho abortado do Tony Ramos resolve se sacrificar para acabar com os planos do Capetão se jogando no caldeirão. É uma das cenas mais horríveis de sacrifício que já vi no desenho animado. Agora vai pra frente. Não, porque não deixa seu amigo morrer. Taran tem muitos amigos... Viado, por que que esses caras... Tem a bandinha de achar que Tony no YouTube é live gravada, mano. Vai tomar no cu, viado. Vocês acharam demais, mano. Por que eu tenho amigos? Lugue, não. Não pule. Não. Não. Eita, porra. Depois do reactor, a gente vai fazer uma brisezinha. O caldeirão começa a menstruar e sugar tudo e a todos, igual a boca da Rita Cadillac, incluindo o chifrudo que mostra uma das mortes mais sofridas e gráficas jamais vistas num desenho da Disney. É tudo limitado, tá? Quando eu posto no YouTube. E faz tanta besteira que o YouTube limita. Que coisa horrível. Também concordo. Oh, não. Acabou. Olha esses gatos, velho. É, bonigato. Acabou. Nossa, eu tava esperando que tivesse mais. Galera, gostei, mano. Teve uns desenhos que eu não vi, que é claro que eu conheço. Belha-Fera, conheço a história. Qual que é o outro que mostrou aqui? Deixa eu ver. Belha-Fera. A Corcunda de Notre Dame, conheço a história. Mas como eu falei, minha mãe tinha comprado um DVD pra mim. Só que era... É muito diferente, mano. Ah, Branca de Neve também conheço a história, mas não assisti o filme. Só que era muito diferente, mano. Muito diferente. Então, esse dali que tava passando... Deixa eu ver. O Corcunda de Notre Dame. Mano, será que é um filme... Bem, 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 bem antigo? Vamos ver. Mano, não é esse. Cara, é um filme muito antigo. Não vou saber, gente, falar pra vocês qual é. Mas era um que era... Eu assisti até, era um bem legal. Tô tentando procurar aqui pra vocês. Antigo, filme antigo. Pra eu mostrar, mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar, não. Eu nem sei qual o nome... Ah, esse aqui, ó. Ah, achei. Esse aqui, ó. Ah, eu tô no meio, né? É esse... Não. É esse aqui, ó. Poxa, abriu. Foi o filme, ó. Mano, é esse daqui, ó. Vou até dar um aqui pra vocês verem qual que é que eu tô falando. Tá vendo? É assim, ó. O que eu assisti foi esse que tinha um DVD aqui em casa. Ó, a cigana era essa aqui. Idiota, por que como esses trapos velhos? Tem alguns mundos... Tá vendo? É diferente do que eu assisti cada corcunda. Tem os... Tem esse carinha aqui, ó. Quando me convém. É que faz tanto tempo, mano. Faz muitos anos. Aqui, ó, o corcunda aqui, ó. Qual a sua idade? Esse. Podemos. Pronto. É esse aqui que eu assisti. Só porque eu tava querendo mostrar pra... Não tô louca. Então, assim... Aquele lá que tá mostrou. É o mais recente. Aquele eu não assisti, não. Então, gostei, mano. Gostei. Agora, sobre o que eu tava zifadonha, vocês deixam mais sugestões e recomendações aqui. Fechado? Tamo junto, ó. Até a próxima, hein? Tchau.